O bicho papão Nick Cassidy toca o terror absoluto na Fórmula E, e é disso que a gente vai falar aqui agora. Bom dia, boa tarde e boa noite, amigos e amigas do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum aqui com o JP Nascimento, como você já viu aqui do meu lado esquerdo da tela. Vamos falar sobre o EP de Mônaco, a corrida mais tradicional. Ao Mônaco, que nós chamamos da madrinha de todas as pistas, a portela das pistas do automobilismo mundial, Mônaco recebeu uma corrida de 116 ultrapassagens no último sábado da Fórmula E. Sim, você não está ouvindo errado, foi Mônaco, foi aquela pista lá da Fórmula 1, da Rascasse, da Mirabou, da Curva do Hotel, do Cassino. 116 ultrapassagens, uma corrida de agressividade ímpar dos pilotos, ultrapassando por fora na Rascasse, deslizando ao longo de curvas inacreditáveis, eu diria, passando por fora no hotel. Uma coisa impressionante. No fim das contas, porém, o resultado foi o mesmo da segunda corrida de Berlim. Sim, vitória de Nick Cassidy, que enfileira cinco pódios nas últimas seis corridas. Duas vitórias, dois segundos lugares, um terceiro lugar e um quinto lugar. O pior resultado nas últimas seis corridas foi um quinto lugar na primeira prova de Berlim, porque ele cometeu um errinho nas primeiras voltas, caiu lá para trás e foi enfileirando ultrapassagens. O Nick Cassidy marcou, desde que a gente começou a transmitir a Fórmula E aqui no Grande Prêmio, JP, o Cassidy marcou 111 pontos contra 20 do ex-líder Pascal Berlim. Então, no fim de Mônaco, primeira corrida da segunda metade da temporada, o Cassidy agora lidera o campeonato de pilotos. E a Envision, única equipe a terminar todas as corridas com os dois carros, lidera o campeonato de equipes e não mais a Porsche. A Porsche perdeu o bonde da história e o Nick Cassidy toca o terror. Até na equipe mãe desses motores que tem a Envision, que é a Jaguar. A Envision usa motores da Jaguar, você que acompanha a Fórmula E já bem sabe. Só que a equipe oficial vai muito bem, mais uma vez conseguiu ir ao pódio com o Mitch Evans, que está na briga pelo título, mas não consegue ir tão bem quanto o Nick Cassidy e a Envision, JP. Bom, Manu, se fosse para apontar um dos pilotos do grid nesse momento que merece liderar a Fórmula E, não teria como não apontar o Nick Cassidy por todos os motivos que você citou. No ano passado, fiz uma análise sobre o título do Stoffel Van Dornen, que é o atual campeão da Fórmula E, e eu disse que o cerebral Van Dornen fez da regularidade o mantra dele para conseguir vencer a Fórmula E no ano passado com uma vitória e oito pódios em 16 corridas. Um recorde entre os campeões da categoria. Pois bem, a visão sobre o Nick Cassidy esse ano era essa, que ele era um piloto extremamente regular e que ele ia buscar a taça dessa forma, fazendo um trabalho parecido com o que o Van Dornen fez no ano passado, e que dá para perceber que vários pilotos desse grid aprenderam bastante com isso e estão tentando reproduzir também. A questão é que o Cassidy subiu alguns degraus a mais do que se esperava e vem vencendo corridas. É a segunda corrida que ele vence na temporada. Só ele, Pascal Verlein e Mitch Evans conseguiram fazer isso, de vencer duas corridas. No ano passado, o Evans venceu quatro e não foi campeão. Eduardo Mortara venceu quatro em 2022 e não foi campeão. Então, na Fórmula E, num grid tão tomado por carros de níveis muito parecidos de pilotos que conhecem a categoria e que a regeneração de energia fala mais alto, às vezes, do que a própria velocidade dos carros, é muito importante ter o entendimento de quando se deve atacar, de quando se deve segurar, de quando se deve pisar no freio mais forte para recuperar mais energia, quando se deve fazer o lifting e o coaching mais cedo. E parece que o Nick Cassidy pegou isso de uma maneira perfeita, de uma maneira melhor do que os outros por outros do grid nesse momento, ainda mais considerando que é o primeiro ano desses carros de terceira geração. Então, o Nick Cassidy surfa na onda da Jaguar, que desbancou a Porsche, chutou a Porsche de lado e agora é a força dominante da Fórmula E, sim. Acumula quatro vitórias consecutivas e esse não é o número que chama mais atenção. Colocou três Jaguars seguidas no pódio do EP de São Paulo, depois fez mais uma dobradinha e agora mais outra em Mônaco. Então, realmente, é uma situação muito boa para a Jaguar nesse momento do campeonato. Ela vive um momento oposto ao da Porsche, que despenta pelas tabelas. E o Cassidy aproveita isso de uma maneira perfeita. Acumula resultados muito bons, performances muito fortes, o que é o principal. Então, qualquer um ali que olhar para o Nick Cassidy de hoje e olhar para ele, apontar e dizer que não é um postulante ao título, não entende nada de Fórmula E, não está acompanhando o que está acontecendo em 2023. Muito forte, bicho papão, sim. E olho em Nick Cassidy, porque ele vai vir aí para buscar essa taça. Até agora, até essas duas vitórias, dava para dizer que o Cassidy era o peixe limpa-trilho. Aquele peixe que vai pelos cantos limpando a sujeira do aquário na Fórmula E, porque ele estava sempre tomando aquilo que dava, né? Estava sempre marcando os pontos possíveis. Nas últimas duas provas, se tornou o bicho papão. É o cara, nesse momento, que é a Fórmula E teme. Todo mundo na Fórmula E teme, Nick Cassidy. E teme também, Nick Evans. Mas esse ainda está um pouquinho distante, vai precisar de mais de uma corrida, dando tudo certo para chegar no compatriota, no outro piloto da Nova Zelândia. A Fórmula E volta em algumas semanas, em quatro semanas, na verdade. No comecinho do mês de junho, com o EP de Jakarta, na Indonésia, rodada dupla. E, é claro, o Grande Prêmio vai transmitir tudo. Tudinho, ao vivo, com imagens, cada sessão, cada atividade de pista, treinos livres, classificação, corrida. Nos dois dias, nos três dias, quantos dias de atividade de pista tiver, a gente vai transmitir tudo. Espero que você esteja com a gente. Eu agradeço o JP Nascimento. Agradeço a você. Um grande beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri